Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, no último episódio eu consegui o artefato Sword of Mana e eu vou colocar ele exatamente aqui em cima da cidade de Domina. Isso vai facilitar um pouco meu trajeto, que eu vou poder passar por ali para chegar em alguns lugares, mas enfim, esse é um item que eu consegui no último episódio, uau, bonito, ele foi um episódio um pouco estranho, mas enfim, eu estou criando esse lugar, mas não vou entrar nesse lugar, eu vou aqui para a Domina. Aí você me pergunta, ah, mas o que você ia fazer em Domina? Vou pegar três Panthers quando eles nascerem, aí eu vou voltar. Ahahahah! Que isso? Uau! Kugushin? Sim, Double! Vendo o duplicado! Vendo tudo emaralhado! Agora eu vou ficar seguindo esse bicho aí do inferno, que parece comigo. Será que tá aqui? Ah, ok. Obrigado pelas duas folhas. Eu vou devolver quando as novas crescerem. Ha 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 ha. Que cara maldoso. Por que ele tá fazendo maldade com esses bichinhos? Eu tô negando, vocês estão tão bem. Eu acho que é pra cá então que eu tenho que ir. Você estava enchendo o saco dos Strugglings, você é um mau herói. Mau herói. Ué, pra onde é que eu tenho que ir então agora? Ah, na verdade eu acho que eu vou entrar aqui pra falar com o Tiapu. Pera, aí eu vou aqui atrás, né? Eu sei que vocês estão roubando abóboras. Devolvam elas. Duele, o que aconteceu com você, isso não é igual você de maneira alguma. Cala a boca. Eu vou usar os homens de abóbora pra conquistar o mundo. Por que você tá falando umas coisas dessas? O que tá acontecendo? Devolva eles. Agora. Ou... Ou o que? Cala... Fala logo, cara. É... Você não pode me ameaçar. Eu não tenho medo de você. Ah, nas suas costas. O que tem nas minhas costas? Nas suas costas eu vou fazer alguma coisa que eu entendi. Um... Um... Anti... Isso vai ficar tão coçante. Ah, e vai botar uma... Formiga nas costas. Não! Eu não quero! Formiga nas minhas costas. Não! Não! Ah, ele cuspiu um porreiro de abóbora. Por favor! Pegue isso, mas deixe em paz. Hahaha! Não! Não! Formigas! Ah, eu nem sabia que tinha uma saída por ali não. É o grupo só. Não vou atrás desse desgraçado. Ah! Tá saindo um negócio verde desse aqui. Isso não é bom. Agora sim que eu vou seguir ele por aqui. Aham! Aí está você. Você veio para uma hora perfeita. Eu vou vencer você. Então eu vou virar você. Porque você... É... É... Então você... Eu odeio você. Eu não... Não posso dizer isso, mas eu sou o seu lado negro. É... É isso aí. Eu sou o seu lado negro. É claro. Eu não entendo o porquê que... Porque eu sou apenas o lado negro das pessoas. É como se eu apenas não... É como se eu não pudesse parar de sentir essa tristeza. Mas eu perdi confiança em mim mesmo nos últimos dias. Que bichinho merda é esse? Que bichinho merda é esse? De qualquer maneira eu vou te derrubar. Vem para mim. Vamos lá. Que o porradeiro comece. Tal, 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 tá, tal... Tal, 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 tal. Se eu lembro, ela é muito pequenininha... Ah, que pior! Também não é o tamanho dele, parece um mini Obito Ah, o Chocopo matou ele! Boa Chocopo! Eu ia tentar matar ele com um Shory Hook em boladão Hum, que merda é essa? Parece que os bichos de sombra se transformaram em pessoas e fizeram muitas pegadinhas Ele ferveu as folhas dos Sproutons e fez crescer uma horda de abóboras do mal Eu me pergunto, o que ele estava pensando? Hã? Abóboras se transformando em pessoas? Criação de abóboras? Chocopo, você tem alguma ideia do que estava acontecendo? Hã? Eu, é... Hã? Então não é a duele! Eu estava tão triste! Hã? Glória a Deus, não era ele! E é isso aí! Mais uma missão finalizada! Agora vou seguir meu caminho para casa! E agora que cheguei em casa, vou indo aqui, subindo, chegando na minha casa e indo direto para o meu quarto Para contar as maravilhosas fofocas para o meu cacto! Vou contar com ele! E falando que as formigas da montanha fazem coceira! E é isso aí! Vou finalizar o vídeo por aqui! No próximo vídeo mais um episódio e mais uma missão! Porque é cada missão por episódio! E é isso! Até o próximo vídeo! É nóis!